Gliclazida, glimepirida, glibenclamida, para que servem essas medicações? Como elas funcionam? Quais são os riscos? Existe uma medicação que não pode ser associada com a glibenclamida, que é totalmente contraindicada. Eu vou comentar com vocês no vídeo de hoje. Também vou falar algumas peculiaridades e informações importantes, como, por exemplo, como utilizar os comprimidos, como que você tem que ingerir. Eu vou comentar tudo no vídeo de hoje. Eu sou endocrinologista. Nesse canal eu falo sobre diabetes, xereóide, hormônios. Então, se você gosta desses conteúdos, eu te convido para se inscrever e seguir acompanhando. Aqui eu passo um pouco da minha experiência, toda baseada em evidências científicas. Então, eu tenho compromisso com vocês. Eu não passo nenhuma informação que eu não possa comprovar. Essas informações sobre essas substâncias, sobre essas medicações, são utilizadas para o tratamento do diabetes tipo 2. Então, para isso que elas servem? Elas servem para ajudar no tratamento. É uma estratégia medicamentosa para combater o diabetes tipo 2. São medicações potentes do grupo da sulfanilureas. Essas medicações, tanto a glimipirida, quanto a gliclasida e quanto a glibenclamida, elas atuam aumentando a secreção de insulina. Elas estimulam as células beta do pâncreas para produzirem insulina. Então, como é que funciona? As células beta são mais hiperestimuladas, elas conseguem estimular a liberação de insulina e, por consequência, existe uma redução dos níveis de glicose, de açúcar no sangue. A glicemia, ela consegue ser melhor controlada em alguns casos selecionados, por isso que sempre tem que ter uma avaliação médica. se o paciente aumenta um pouco essa liberação de insulina. Então, em média, elas reduzem a hemoglobina glicada. Elas podem reduzir, no caso, entre 1,5% a 2% em casos selecionados. Então, são consideradas medicações potentes para o controle do diabetes tipo 2. Como eu falei, no mecanismo de ação, então, elas não servem para tratar o diabetes tipo 1, por exemplo, porque o paciente, ele precisa ter uma função residual. E no diabetes tipo 1, é uma doença autoimune. Então, o paciente, ele não vai ter uma função das células beta do pâncreas. Ele não vai ter a própria produção de insulina. Então, elas são contraindicadas para o diabetes tipo 1 e indicadas para o diabetes tipo 2, quando o médico acha que o paciente ainda tem uma secreção de insulina e pode ajudar nesse tratamento, quando ele precisa atingir uma meta, precisa ter uma redução mais acentuada da hemoglobina glicada, que é um parâmetro que serve como controle do diabetes tipo 2, porque o médico consegue, através da hemoglobina glicada, determinar a chance desse paciente ter complicações. Quais são os riscos dessa substância? Quais são os efeitos colaterais? Então, o efeito colateral mais batido é a hipoglicemia. Por quê? Como ela aumenta a produção de insulina, ela pode, sim, causar hipoglicemia. Então, diferente de algumas outras medicações, tratamento do diabetes tipo 2, as sulfaduréias, no caso, glenclamida, glicazida e glimepirida, elas podem, sim, causar hipoglicemia. E quais seriam os sintomas desse efeito colateral, dessa hipoglicemia? Tremores, o paciente pode suar frio, o coração acelera, pode ter confusão mental e até mesmo coma. Então, é muito importante, para você que está utilizando essas substâncias, ficar bem alerta, ligado nesses efeitos colaterais, que você pode sentir com essas medicações, que você tem que falar para o seu médico, porque a hipoglicemia é uma condição grave, que, inclusive, pode aumentar o risco de você ter um infarto, por exemplo. Porque quando acontece a hipoglicemia, o corpo, ele faz uma liberação de adrenalina muito grande. E é até como diz aquela música, que mora o perigo, é que você tem que ficar bem alerta, porque o coração, ele força muito, falando de uma maneira mais clara. Então, hipoglicemia é, sim, um efeito colateral. O que acontece? Não são igual, não é um efeito colateral igual para todas. Via de regra, pelos estudos, a glibenclamida é uma medicação que mais causa hipoglicemia, depois a glimepirida e a gliclasida seria, dentre esse grupo, a que menos causa hipoglicemia. Outros efeitos também são relatados, como o risco de hepatite, por exemplo. Então, você tem que ficar ligado no quê? Coloração dos olhos, os olhos podem ficar amarelos, pode ter mudança na coloração da urina, a urina pode ficar mais escura, das fezes, as fezes ficam mais, né, ficam mais brancas, elas ficam menos pigmentadas, no caso. Então, tem que ficar atento a esses efeitos colaterais. Mas o principal aqui, além de náuseas e vôntios, coisas que podem acontecer com qualquer medicação, que você tem que ficar muito atento, é a hipoglicemia. Sempre acontece a hipoglicemia, você marca, anota, que é importante falar para o seu médico. Outro efeito dessas substâncias é que elas podem engordar, o paciente pode ganhar peso, porque elas aumentam a liberação de insulina, e a insulina é um hormônio anabólico. Então, pode sim ser um efeito colateral, não acontece em todos os pacientes, mas o aumento de peso pode acontecer com o uso dessas substâncias. Elas são muito utilizadas aqui no Brasil, estão disponíveis aí até mesmo na farmácia básica, na farmácia do Postinho, porque elas são medicações baratas e são medicações potentes no tratamento do diabetes. Então, elas estão largamente disponíveis aqui no Brasil. O seu uso em gestantes, em mulheres que estão amamentando, não é permitido, porque ela pode causar danos para o bebê e também ela pode ser excretada no leite materno. As crianças menores de 18 anos também não podem utilizar essa substância. E em idosos, eles podem utilizar, mas tem que ter um pouco mais de cuidado, cuidado, porque ela também pode dar um percentual maior de hipoglicemia e essa hipoglicemia pode ser mais grave. Pacientes com insuficiência renal também não devem utilizar essa medicação, porque de maneira comprovada aumenta o risco de hipoglicemia. Então, pacientes que têm uma taxa de filtração renal comprometida, também aqueles pacientes que estão em diálise, eles não podem utilizar. É uma contraindicação formal à insuficiência renal. Muito cuidado com o álcool e o uso de sulfoniléias, porque de maneira comprovada o álcool aumenta o risco de hipoglicemia, inclusive hipoglicemia grave. Essas medicações têm que ser utilizadas antes das refeições e você não pode mastigar o comprimido. Se você utilizar antes das refeições, evitar ficar períodos em jejum, isso também de maneira comprovada diminui o risco de hipoglicemias. E a medicação que eu falei que é totalmente contraindicada, inclusive uma contraindicação formal consta em bula, na bula da glibenclamida, é com a bosentana. A bosentana é uma medicação para hipertensão arterial pulmonar e ela não pode ser utilizada de maneira concomitante com a glibenclamida. Então sempre leve as medicações que você está utilizando para o médico analisar e para ver as possíveis interações. Em relação a outras medicações para o tratamento do diabetes, como por exemplo a metformina ou glifagem, ela pode sim ser associada se o médico achar necessário. Ela não é contraindicada. Ela pode ser associada com outros medicamentos para o tratamento do diabetes tipo 2. Se você utiliza essa substância, tem alguma dúvida, você quer saber alguma coisa sobre diabetes, não esqueça de deixar o seu like aqui e deixe seu comentário que eu sempre respondo. Um abraço!